Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, por isso que eu falo, quem me acompanha lá no canal do BC, por isso que eu falo, o 9 da seleção tem que ser o Evan Nilson, o 9 da seleção tem que ser o Evan Nilson, ele é muito chato, o Evan Nilson fez gol? Não, mas ele decidiu o jogo, expulsou o Saliba, você não pode elogiar a Zagueira, elogia a Zagueira, ele faz alguma merda no próximo jogo. Ele causa a expulsão do Saliba, assim que o Saliba foi muito menino, foi muito afobado, se desesperou no lance e teve o pênalti, que ele cavou o pênalti, velho, ele cavou o pênalti, ele tira, ele sabe que não ia chegar, deixa a perna e o Raia pega ali na perna de apoio dele, muito malandro o Evan Nilson, o Arsenal hoje, todo mundo foi ruim, velho, todo mundo, do Arteta a escalação, e gente, ó, o Arsenal não jogou bem, o Arsenal jogou mal, mas mesmo assim o Arsenal teve chance de ganhar o jogo, o Martinelli não pode perder aquele gol que ele perdeu, mas respeito ao Iraola Ball, a marcação alta do Bunemalf é uma das melhores da Premier League, uma das melhores da Premier League, a marcação alta, o problema é que o Arsenal não conseguiu sobreviver ao primeiro tempo, gente, o Chelsea ganhou aí, mas o Chelsea suou sangue no primeiro tempo, perdeu o pênalti, lembra lá do jogo do Bunemalf e Chelsea? Perdeu o pênalti, criou chance, a marcação alta, incomodou muito o Chelsea, só que pra você ver, quando o Bunemalf faz um a zero no escanteio, o Bunemalf não tava maltratando o Arsenal, o Arsenal tinha até equilibrado o jogo com um a menos, e é muito também simbólico o Arsenal, que é o time conhecido por fazer gols de escanteio, tomar um gol de bola parada de escanteio, e também falar do Bayern que tá ganhando do Stuttgart de 4 a 0, gol do Coman aí, entendeu? Hoje o último terço melhorou, pra você ver, velho, o Stuttgart tá levando de 4 a 0, foi um jogo ruim e tático do Stuttgart? Não. Agora o último, a linha de 4 do Stuttgart e esse goleiro, são muito ruins, velho, são muito ruins. E é que eu falo do Stuttgart defendendo, velho, é um time defensivamente, Ito, Anton, esses caras saíram, mano, o Mittelstad hoje também não jogou, tava no banco, acho o Mittelstad, meu amigo, é complicado, mas enfim, rapaziada, vamos lá, vamos começar com o Bunemalf e o Arsenal, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, só um minutinho, rapaziada, qualquer coisa aqui do meu pai tem que ficar de olho. Peraí, rapaziada, meu pai tem que esconder ele lá. Enfim, Bunemalf 2, Arsenal 0, vamos lá, eu acho que o Arteta defecou na escalação, o Arteta foi menino, ele veio nesse 4-2-3-1 com o Merino de 10, Partey e Declarece, errou, velho. Nesse jogo aqui, beleza, o Saka não jogou, Saka não jogou. O que ele poderia ter feito? Começa com o Jorginho, faz um trio do meio campo com o Jorginho, Rice e Partey. Por que, BC? Pelo passe do Jorginho, a saída de bola do Jorginho. Gente, você sabe, o... Entendeu? Você sabe, eles marcam alto muito bem e o Arsenal sofreu um pouco ali na transição, vacilou na transição, era jogo pro Jorginho. Quando eu vi a escalação do Arsenal, eu já... Opa! Merino, Rice... Não tá algo muito certo aqui. Eu acho que ele deveria ter vindo com o Jorginho pra esse jogo. Pelo passe do Jorginho. Porque, gente, lá contra o Chelsea, quando o Chelsea escapava... E aconteceu também no primeiro tempo. Quando o Arsenal escapava, pressionava. Só que o Stanley tomava a decisão errada. Então, o Bunemalf, cara, eles começam com muita energia, eles avançam, eles marcam alto e homem a homem. E é complicado, naquela energia, semeio, olho no semeio. O Hyper Real, ele vai ser uma das bolas da vez no mercado. Jogou muito bem. Se ele faz um gol hoje, seria uma atuação excelente. Peraí que ele perdeu um gol no segundo tempo, ele não pode perder. Enfim, Kuk, jogadoraço, Kuk, velho. Eu falo, o Kuk devia ter ido pra Eurocopa. A temporada do Kuk foi excelente e ele não parou. Tá jogando muito. A temporada passada, essa temporada do Kuk, muito bem. Adorei a partida do Scott. É um moleque que eu tenho muita expectativa nele. Já falei sobre ele no vídeo dos membros. Cara, esse Bunemalf do Iraola é um time que eu falei que pode surpreender muita gente. Mas enfim, porque o Arteta foi menino. Marcação alta homem a homem. Você vai sofrer. Então, você precisa de quê? De qualidade de passe a mais. Aí o jogo começa. Duro. Jogo muito duro, velho. Você vê o Bunemalf marca alto. Só que o Aston, ele não sofria pra sair. Ele tem uma boa retenção de bola. Mas ele não conseguia desafogar e conectar com o Trossar, conectar com o Stanley. O Havertz, o Havertz dropava, também não fazia muito efeito. Tava difícil. O jogo tava enroscado. O Aston conseguia responder o Bunemalf na intensidade. Pelo menos isso. Mas o Aston não conseguia agredir tanto o Bunemalf. O Bunemalf que é jogo de energia, marcando alto. O jogo tava duro. Aí vem o que desequilibra o jogo. Uma bola lá. O Aston em linha alta. Você vê que é uma bola recuada pelo Trossar. E o Saliba foi muito menino, velho. Foi muito menino. Ele se desesperou. Ele viu o Evan Wilson saindo. E, gente, Evan Wilson. Evan Wilson. Ele é chato, velho. Mano, o Evan Wilson não é um super finalizador. Ele não é um 9 de mega presença. Só que ele é um 9 chato, velho. Ele incomoda. Ele marca alto. Ele ataca espaço. Ele catimba. Ele se enrosca com zagueiro. Se enrosca com goleiro. O Evan Wilson é chato. Eu não concordo com o valor que foi pago. Achei ele foi caro demais. Mas se você analisar como o Solan que jogava. E as características de energia e marcação alta do Evan Wilson. Foi uma sacada inteligente do Bunemalf trazer ele. Foi um scout muito bem feito. Se o Evan Wilson for um cara de 10, 13 gols na Premier League. Tá muito bom. Tá muito bom. Entende? Aí o Evan Wilson vai lá e expulsa. Aí o Aston se defende muito bem. Aí vem... Aí o Stanley vira lateral direito. O Semenho começa a deitar ele. Aí o Arteta. Pô, aí não dá. Aí não dá. Eu não vou deixar aí o Stanley de lateral. Tira o Stanley. Coloca o Kivel. Faz uma linha de 4 ali. Recompõe. Faz um 4-4-1. Aí, minha amiga, é defender. E um contra-ataque. Aí teve uma chance com o Merino. Aí teve uma chance com o Merino. Aí volta pro segundo tempo. Aí no segundo tempo, teve a chance do Semenho. Logo no começo do jogo. Foi a grande chance ali. Aí, meus amigos. O jogo fica duro. Por quê? Aquele ritmo intenso do Bunemalf vai caindo. Você vê que o Aston não sofre muito. Obviamente. O Bunemalf tem uma pouca posse de bola. Você vê o segundo tempo. Olha, 48-50. Obviamente mais por causa agora do final do jogo. Mas estava igual. O Bunemalf não conseguia agredir tanto. Marcava alto, mas não agredia tanto. E o Aston até de vez em quando chegava. Marcava alto. Teve a grande chance com o Martinelli. O Kepa pegou. O Martinelli perdeu. Aí, pra você ver. Pouquíssimo depois daquela chance do Martinelli. Saiu em escanteio. Jogada trabalhada. O Clive dá um desvio. O Christian acerta de esquerda. Muito bonito. E faz 1x0 para o Bunemalf. Aí, meu amigo. 1x0 Premier League. Aí o trem vai pro espaço bem facinho. Aí vai se segura. Aí o pênalti bobo. Que foi muito cavado pelo Evan Wilson. Pênalti, velho. E o Raya caiu na dele. E o Raya caiu na dele. O Clive foi lá. E fez 2x0. Placar horrível pro Arsenal. Horrível pro Arsenal. Torcer pro City aí ganhar. Vai, o City pegar o Wolverhampton. Aí torcer pro Chelsea ganhar do Liverpool. Acho que se o Liverpool ganhar, não é um resultado bom pro Arsenal. Pelo menos o Chelsea ganhar. Vai pra 17. Empata. O City pega o Wolverhampton fora. Torcer pro Wolverhampton. Um milagre. Não tá tudo perdido. Ainda é começo de campeonato. Tá muito embolado ainda. Mas o Arsenal jogou fora. E eu acho que hoje foi pra você ver. Quando tem que acontecer, acontece. Hoje foi uma consequência de tudo errado. Instalação do Arteta. Tomada de decisão do Saliba. Entendeu? E cara, eu achei que o Arteta foi muito menino. Em não saber que o Iraola iria marcar alto. Iria marcar pressão. Marcar homem a homem. E você sai sem um desafogador. Eu achei que o Arteta foi muito menino, cara. Eu coloco muito dessa derrota aqui. 50% na conta do Arteta. 50% na conta do Arteta. 40% na conta do Saliba. E 10% na conta do Ivanilson. Do Ivanilson e do Iraola. Bom, obviamente. O mérito do Bunemalf é do Iraola, né? Teve um bonitão aí que comentou. Ah, não sei o que. Decepção, Bunemalf. Comenta agora aí, ô. Lixo humano. Comenta aí agora que o Bunemalf é decepção. O Bunemalf contra o Leicester jogou melhor. Botou bola na trave. Criou chance. Pipipipi. Mas isso é futebol. Olha aí hoje o futebol. Ganhou do Aston. Um dos melhores times aí do mundo. Comenta aí que o Bunemalf é decepção. Lixo humano. Vamos lá, rapaziada. Iraola. Respeitam o Iraola. Entendeu? Gente, no final, desceu esse Premier League. Não pode dar bobeira com a Premier League, velho. Não pode dar bobeira com a Premier League. Vamos lá, rapaziada. Bayer 4, Stuttgart 0. Eu não vi o último gol do Coman, porque o jogo tinha acabado. Rapaziada, o primeiro tempo foi uma combinação de fatores. Mérito do Stuttgart, táticos e um Bayern meio lento. Hoje foi o pior começo. O primeiro tempo de hoje contra o Stuttgart foi o pior primeiro tempo do Bayern de intensidade, de agressividade da era company. Tanto que no segundo tempo foi o Bayern que vinha jogando, né? Eu acho que foi... Se você analisar como foi o segundo tempo, eu acho que foi apenas um tempo ruim do Bayern. Se continua no segundo tempo, você poderia... Não sei, ressaca ali de data FIFA. O jogo começou meio lento. Aí, vamos lá. Qual foi o mérito do Stuttgart? O Stuttgart do Runes foi muito valente, gente. Vamos aos méritos do Stuttgart. Ele marcou alto. Ele marcou a transição do Bayern. O Carazó e o Stille. Você pode perceber que o primeiro gol do Kane, quando sai, a câmera foca no Carazó. Ele deixou o vão de espaço. O Thomas Miller volta. Abre o espaço lá para o Kane. A assistência foi do Kimmich. O Kimmich desarma lá. Tem um vão de espaço no meio campo, porque a marcação do Stuttgart está alto. E o Kane acerta aquele chute. Para você ver. O jogo começa muito tático. O Stuttgart incomodava demais. A transição do Bayern de Munique. A construção do Bayern de Munique. Avançava a marcação. Incomodava bastante. Aí tem um golpe forte. O Pavlovich machucou o ombro. Entra o Palinha. O Palinha não começou tão bem, mas terminou o jogo muito bem. É o Palinha. Você vê o Palinha. Desarma e vai. Desarma e vai. Entrou muito bem o Palinha. Distribuindo. Você vê que ele junto com o Kimmich combina. Desarma e vai. Desarma e vai. E foi muito mérito do Stuttgart do Sebastiun Runes, que foi corajoso. Obviamente tinha horas que não dava. Aí sim o Bayern de Munique empurrava o Stuttgart para o bloco baixo. Não dá para marcar 100% alto. Mas o Stuttgart foi corajoso. Foi valente. Marcou alto. Marcou a transição. O Stuttgart e o Carazol subiam o campo para ajudar na marcação de marcar os dois volantes do Bayern de Munique. Então foi um jogo meio travado. Muito tático no começo do jogo ali. O Stuttgart marcando ali. Fazendo a marcação mais ou menos homem a homem. Um pouco com zona. Você via aqueles 4-4-2 fechando muito bem. Então foi muito mérito do Stuttgart engessar ali e atrapalhar um pouco o jogo do Bayern de Munique. Aí o Bayern de Munique tentava, incomodava. E quando subia, aí sim foi um Bayern de Munique. Quando o Bayern de Munique empurrava o Stuttgart, era um Bayern de Munique lento. Pouca pressão. Pouco punch ofensivo. Esquisito. Entendeu? Aí, ó. E tecnicamente... E tecnicamente, era um jogo ruim do Bayern. O Bayern errou muito passe no primeiro tempo. Muita jogada. Errou muito. Errou muito o Bayern de Munique. Tecnicamente falando. Passe e tudo mais. O Stuttgart estava conseguindo marcar alto muito bem. Fechar os espaços. Não deixar o Bayern de Munique trabalhar no meio campo. Os dois pontas voltando, marcando muito bem a penetração dos dois laterais. Então, o primeiro tempo bem competitivo foi mérito do Stuttgart, do Sebastian Runes. E um Bayern que talvez não estava no tempo tão bom. Volta para o segundo tempo. Aí sim, o Bayern de Munique acelera. O Bayern de Munique volta melhor. Volta com uma energia melhor. Começa a empurrar mais o Stuttgart. Aí, 1x0 do Kane. Quebra o jogo. Quebra o jogo. Aí, você vê. 2x0 do Kane. Saga do Stuttgart falha. 2x0. Aí, o Kane faz 3x0. Outra coisa, no segundo gol. No terceiro gol do Kane, até. Não sei se foi no terceiro. Foi no segundo gol do Kane. Se você perceber, no segundo gol do Kane, os dois laterais estão na área. Tá o Olyse, o Miller, o Kane, o Guerreiro. Tem 4x0 na pequena área. E você vê lá no finalzinho o Davis. Bem na meia lubrinha. Bem aqui, ó. Da área. Pra você ver. Penetrando. Agredindo. Entendeu? Agredindo. Penetrando ali. Fazendo muito bem. Aí, o Coman fez 4x0. Aqui, eu não vi. E o Harry Kane fez 3x0. E decide o jogo. Ah, mas o Kane... Mano, é o Kane, gente. O Kane vai fazer gols. Não importa como, aonde, contra Kane. De que maneira. O Kane é garantias de gol. E o Kane é bom, gente. O Kane é bom. O problema é que ele é azarado. Ele é espanta taça. Mas ele é bom. Isso aí eu garanto. Ele é bom. Entendeu? Eu não entendo o cara como o Kane tem tanto hater. Ele é bom. Ele é decisivo. Queria elogiar muito. Kimmich jogou muito bem. Kimmich já é hoje. Fez a melhor, pelo menos, as melhores partidas que ele fez. Com a camisa do Bayern. Foi a partir do Kimmich já é hoje. O Guerreiro. O Olize não foi tão bem. O Guinabre também não foi tão bem. E o Kane procurou o jogo. O Kane hoje estava afim. E o Kane foi lá e decidiu o jogo. O Bayern de Munique faz 3x0. Vence o Stuttgart. E defensivamente, é muito ruim. É muito ruim. É nem culpa. Eu nem acho tanta culpa do... Do... Do Sebastião Runes, mano. Nem acho tanta culpa dele. Porque é um time que, defensivamente, os jogadores, os valores individuais, defensivos, não são bons. Então, esse Barcelona e o Bayern prometem, né? Kouar, Xabou, Vagnoman. O Stuttgart defensivamente deixa a desejar. Material, mano, importa. Material, mano, importa. Bela vitória do Bayern. E aí Obrigado.